E aí galera, beleza? Eu vou, nesse vídeo aqui, vou estar mostrando pra vocês como melhorar a velocidade da sua internet aí na sua casa apenas trocando o canal do seu roteador que às vezes, às vezes na cidade, na qual a gente tem muito roteador próximo ao outro pode causar interferência um no outro, entendeu? E você, trocando o canal, você às vezes melhora muito isso às vezes você tá com a internet aí batendo 10 MB, você tem uma internet de 30 MB, vamos supor e ela tá batendo só 10 MB de velocidade você troca o canal, você consegue voltar à normalidade dela, entendeu? E eu vou estar mostrando isso pra vocês agora Primeiramente, a gente vai ter que vir aqui na Play Store e procurar um arquivo... meu, já tá até aqui procurar um aplicativo chamado Wi-Fi Analyzer Aqui o Wi-Fi Analyzer, tem vários aplicativos Wi-Fi Analyzer aqui, ó Tá vendo? Todos fazem basicamente a mesma coisa, tá? Mas eu vou nesse aqui, Classic, que é o mais intuitivo Esse Wi-Fi Analyzer Classic Vou estar mandando instalar aqui Vou estar abrindo aqui pra vocês Perguntar isso daqui, é só dar ok Dá ok de novo Aqui de cara ele já abre já o gráfico das redes Wi-Fi disponíveis aqui O meu aqui é Aline Wheel Eu tô um pouco longe do roteador, por isso que ele tá um pouco baixo Mas o meu vai ser Aline Wheel de vermelho aí, ó Aqui vocês põem pro lado Como se estivesse passando uma foto Põem pro ladinho e vocês vão ver aqui todas as opções do aplicativo É bom aqui você vir nele também Nessas... Três pontinhos aqui Aqui nessa ferramentinha Vem aqui embaixo e põe esconder publicidade Que você não vai ter aqueles anúncios chatos O bom é que ele te dá essa opção Põe esconder publicidade Vou voltar aqui Não vou agora, não, obrigado Aqui eu vou setar a minha rede Que é Aline Wheel Deixa eu clicar nela Tá vendo? Cliquei na minha rede Que é Aline Wheel Vocês vão fazendo a de vocês no seu roteador Ela mostra que o meu canal ativo é o 9 E o melhor canal é o 14 Tá vendo? O 14 Ou o 1 Ele vai atualizando e vai vendo Quais canais são os mais interessantes O meu roteador só possui 11 canais E eu vou tá trocando pro canal 11 Que é o mais próximo do 14 Certo? Aqui vocês podem ver, ó Acho que pra outro lado Aqui mostra Essa aba aqui Aline Wheel Que é o meu roteador Me mostra com menos 72 dBm Então, sinal bom Aqui de novo Canal 14 Ou canal 1 Que ele tá mostrando Agora vamos lá Trocar esse canal no roteador Não é difícil, tá? Eu vou vir aqui no meu Vou mostrar pra vocês dois O IP do meu roteador Eu sei que ele é 192.168.2.1 IP do roteador, gente Debaixo na caixa do seu roteador Tem a numeração do IP do roteador Que você vai acessar E tem geralmente a senha Padrão de todos os roteadores É admin, admin Tudo minúsculo, tá? Admin, admin Vai ser geralmente o padrão de senha Mas na caixa do roteador Mostra também Aqui eu vou tá fazendo o login Aqui já tô acessando o meu roteador Pelo navegador Ó, tá vendo? Tô no meu roteador Agora vocês veem aqui nessa aba Eu vou vir nessa aba wireless Desculpa Vou vir nessa aba wireless No meu roteador ela tá em inglês Wireless Mas pode ser que no seu tenha Esteja escrito Sem fio Se você tá wired Vai tá sem fio Vou vir nessa aba wireless Aqui vai tá em básico Em básico já vai aparecer Minhas configurações básicas Do roteador Aqui tá o meu nome Aqui onde tá canal Tá vendo? O meu tá 9 Ele me indicou o canal 14 Mas o 14 meu roteador não possui Eu vou vir aqui clicar Vou pôr no canal 11 Tá vendo? Depois eu venho aqui e mando salvar 107 em sucessivo Pronto, tá só O meu roteador ele tem que aplicar as modificações Pra poder tá valendo Tem uns roteadores que já vão direto Eu venho aqui em aplicar modificações Ele vai tá aplicando pra mim O meu roteador não mostra Uma aba de aplicação das Uma barra de aplicação das modificações O meu não mostra Ele vai direto Mas tem o que mostra A porcentagem De quanto tá sendo aplicado Ó, vocês notem que o meu sinal Wi-Fi sumiu É porque ele tá aplicando as modificações Pra começar no novo canal Aqui um pouquinho o sinalzinho de Wi-Fi vai voltar Voltou, tá vendo? Já tá Minhas configurações já estão salvas Certo? Basicamente isso Não tem segredo Você acessou seu roteador pelo navegador Com o IP dele Que geralmente vem embaixo da Da caixa do Do roteador Depois a senha Geralmente é admin, admin Foi lá em Wireless Ou sem fio Vai em básico E muda o canal Entendeu? Básico De novo Vou mostrar pra vocês Vem aqui Escolha o canal que você quer O que ele vai mostrar lá Que geralmente O aplicativo mostra o canal melhor pra você utilizar Entendeu? Aí você escolhe ele aqui no seu roteador Aplique e pronto Ele já vai estar com o canal novo Você vai notar uma diferença muito grande Na sua navegação Na lentidão que tá tendo No seu computador Só notar uma diferença muito grande Muito grande mesmo A não ser que o provedor esteja Com algum problema E não resolve não Tá? Mas Geralmente resolve Muito bem Certinho galera? Era isso que eu queria passar pra vocês Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!